RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito dos números. Um número é um conceito matemático para a representação de medida, ordem ou quantidade. E nós podemos ver números em todas as partes. Os números em forma de ordem, como o nome já diz, representam ordem, ou seja, uma posição. Então, aqui eu tenho um pódio, com as suas colocações. E nós podemos até representá-los de forma abreviada, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim em diante. Já os números em forma de medidas servem para medir as coisas. Por exemplo, o tamanho desta menina é 1,50 m. Então, aqui, 1,50 m. Ou seja, eles podem ter uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. E os números também podem ter uma ideia de quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixa de bombom e eu tenho 1 bombom, 2 bombons, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bombons. Então, aqui nós temos os números como quantidades. E nós podemos representar as quantidades como 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso aqui é o que nós chamamos de números naturais. Agora, nós podemos ver até alguns exemplos aqui do nosso cotidiano que os números são apresentados. Então, aqui nós temos alguns exemplos de representações de números no dia a dia, sendo que aqui é uma promoção na qual diz o seguinte, se você levar 3 produtos, você vai pagar 2. Ou seja, o número aqui está representado em uma forma de quantidade. Nesse segundo exemplo, nós temos as notas de 2, 5, 10 e 20 reais. E claro, uma nota tem um valor de quantidade. Quanto mais notas você tiver, significa que você tem mais dinheiro, correto? Então, aqui nós temos um exemplo quando o número representa uma quantidade. E aqui nós temos um relógio e um calendário. E nesse calendário, nós podemos ter o primeiro dia do mês, o segundo dia, o terceiro, o quarto e assim até chegar no último dia do mês. Então, aqui o número pode ter uma ideia de ordem. Já aqui nesse relógio, o número tem a ideia de medida, porque nós estamos medindo o tempo. Então, aqui nós temos uma ideia de medida. Agora, nessas sinalizações, observe que o número está em forma de novo, de medida. Isso porque nós temos pare a 100 metros, ou seja, te dá uma ideia da distância de onde você tem que parar. E você já andou na rua e viu algo mais ou menos assim que sinaliza a temperatura? É o que nós chamamos de relógio de temperatura. E a temperatura? Ela pode subir ou descer, ou seja, nós temos um número em forma de medida. Eu quero mostrar para vocês também que os números podem ter outras representações, além de quantidade, ordem e medida. Aqui nós vamos ver os números como identificação. Por exemplo, eu tenho essa placa aqui, que tem o número 345, que significa que é a casa 345, ou seja, essa casa é identificada por esse número aqui. Então, aqui nós começamos a ver os números a representarem coisas diferentes de ordem, medida e quantidades. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui um conjunto de casas. Então, eu tenho três casas aqui de um lado e também tenho três casas aqui do outro lado. Então, aqui mais três casas. E, geralmente, as casas recebem os números assim. De um lado eu coloco 1, 3 e 5. Então, eu vou pulando um número e vou colocando esse outro número que eu pulei do outro lado da rua. Então, aqui eu vou ter as casas 2, 4 e 6. E aí, o que eu tenho aqui é o número em forma de identificação. Por exemplo, digamos que você vá visitar um parente seu aqui nesta rua. Você tem que saber o número da casa, não é? Então, aí o seu parente disse o seguinte, eu moro na casa 6. Isso significa que ele te deu a orientação que ele mora nesta casa aqui, ele te deu uma identificação. E outra coisa importante é que esses números aqui que eu estou colocando, olha, 1, 3 e 5, são os números ímpares. E aqui nós temos os números pares. E você já observou que os números ímpares ficam do lado esquerdo e os números pares ficam do lado direito? Pois é, isso tem um porquê. Então, essa contagem começa a partir da posição que estiver mais próxima do centro da cidade. Digamos que o centro da minha cidade está mais ou menos aqui. Então, eu começo a contar daqui para lá. Por isso que quando você entrar nesta rua, você tem que entrar por aqui. E aí, o lado esquerdo é esse e o lado direito é esse aqui. Ou seja, esses números, eles estão no seu dia a dia. E é o que chamamos de números naturais. E para fechar rapidinho, nós temos aqui também uma placa de um carro, onde os números também servem para identificar o carro. Ou seja, mais um exemplo, onde os números não indicam contagem ou quantidade, né? Ordem e medida, mas sim identificação. E a partir desta aula, eu quero que você identifique melhor como um número pode aparecer em seu dia a dia. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!